Olá, alunos! Eu sou a professora Lara e vou acompanhar vocês durante a disciplina de Introdução à Educação à Distância. Bem, a disciplina, ela foi estruturada em três unidades temáticas. Na primeira, nós vamos tratar sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, que são aqueles sistemas baseados na internet com fins educativos. Na segunda unidade, nós vamos estudar sobre o histórico da educação à distância, as legislações que a regem sobre os seus conceitos. E na terceira e última unidade, nós vamos tratar sobre os agentes na EAD. Então, quais são as minhas atribuições enquanto professora nessa modalidade? E as dos tutores? E as atribuições de vocês, enquanto alunos de educação à distância? Quais são? Bom, em cada unidade temática, vocês terão as orientações de como estudar cada um dos materiais, para que depois a gente possa discutir de forma coletiva sobre os temas tratados e também para que vocês tenham subsídios para desenvolver todas as atividades que eu proponho para vocês durante a disciplina. Então, sejam bem-vindos e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto